Então, queria dizer que o jogo foi muito importante pra gente, a gente teve garra, união do grupo e a gente teve tranquilidade pra fazer os passos, pra fazer o gol, foi o mais importante. Temos tranquilidade em tudo que o professor falou, a gente escutou e é isso. Queria dizer que... Queria dizer que pra todos que estão na torcida pra gente lá no Paraná, muito obrigada. E a gente tá indo mais uma final pra vamos com tudo, jogar com raça, com união, que é o mais importante.